Pronto, a gente vai casual ou vai que é competitivo, pra cair? Competitivo. Então bora. Pra cair. Ganhei uma rodinha massa aqui agora. É mesmo? Acabei de abrir uma caixa, tô gravando aqui também. Aí sim, top. Oxi, tu trocou de carro na hora que ia começar. O carro transformou. O cara me empurrou no boost. Boa. Eu tenho que explodir ele. Não. Boa. Ah, moleque. Eu tava de olho na jogada. Que bom. Olha lá, eu chegando. Eu fui explodir ele, ó. Eu errei. Se eu perca esse gol, eu ia ficar muito puto, velho. Eu vou, né? Vai. Vai lá, vai lá. Foi fake. Tá de boa. Vou lá. Ai, bosta. Dripou até a bola. Tô no meio. Ih, merda. Pegou pra lá a bola. Ih, faltou talento. Boa. 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 Fala não, fala não. É tua ainda. Eita, me empurrou Ah, tava muito perigoso Não, errei Ah, vai lá, vai lá Ah, moleque Entra, entra, entra Não, mentira Caraca Meu Deus, como é que essa bola não entrou Pois é, velho Ela tava mais da metade pra dentro do gol já Ixi Ih O cara me empurrou Foi se vingar porque eu tentei explodir ele lá Tu fez a sombra na bola agora Olha lá, ele bateu em mim, ó Ah, entendi Errei Ah, vai lá, vai lá, vai lá Manda a bola pra frente Ih, pra frente doido, pro lado não Ah, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, só fazer Quase que eu explodir o cara Quase que eu explodir o cara Vai, pode fazer Boa, vai lá, 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 vai lá Ele pegou o boost ali Ah que merda, eu fui tentar tirar a bola e parei a bola na frente dele Oita porra No meio, no meio Nossa, eu mandei tão rápido que nem eu consegui chegar na bola Credo Eu dei um passo rápido demais Ah, errei, eu também Errei Tá difícil O cara me rodou ali Eu acho que se tu empurra ele Ele tinha Tinha perdido o gol É Parece uma partida de rugby É só pancada Ei Vai lá Vai lá Ah, mentira Uai Ai tu defendeu Ai tu defendeu a bola Ah, ele bateu nela Tô sem boost Tá bom Fui sem boost mesmo Pra que boost? Eu tava sem boost, tentando mirar o cara pra não perder tempo Opa Ih, errei Merda Opa Merda Opa 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 Agora que a gente tá perdendo Nu Ih, você tocou de volta pra ele Ah, vai lá Eita ferro Pegou errado Preciso de um erro dele assim Ah O outro ajudou Ah 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 Ih, foi mal Ai, foi mal Mal Uuuuh Porrei foi o cara O Vem Vai lá Dez segundos Eu tô tentando Ai Uuuuh Cara, me bateu pra sair da boca Hummm GG Acabou É Mas foi bom Foi Lutada É Não foi tão fácil não Uuuuh Eles anão o que? Eles anão o que? Vem agora De champion e diamante Uhum Ai Ai pesa pra mim Uhum Esse garoto torneio de diamante cinco vezes Esse que é diamante dois aí Ganhou cinco vezes o torneio de diamante nessa temporada Eu jogo a pouco menino É o título verdinho Hã? Era um negócio de marmita Marmiteira Por enquanto Não, depois eu vejo Se eu achar uma menorzinha Ah, eu vejo no chopp A gente tá indo chopp Vem na chopp, vem na chopp Vem na chopp Vem na chopp Humm Errou Dribbei os dois, hein? Olha lá Chegou atrasado Eita porra Foi um bom passo, mas eu não esperava Botou o pé Eita Na trave Eita Vira logo o carro Tirei, quase botando pra dentro Mas tirei Voltou, voltou Tava dentro do gol Tava de boa Gol Tirou Tava de novo Tava pra trás Tava torto Tava 0x0 I 1x0 Ae, boa Tem goleiro, filho Ai sim Oh, best Bosta, passei da bola Passei da bola Time pro gol Final dos Meu deus A que eu vi, ela tem um espaço da marmita embaixo, um menorzinho e tem um espacinho menor em cima pra botar talher, essas coisas, fruta pequena, eita por que tá passando tudo ali? Opa, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Tirou, filho da puta, que saco, corre pro gol, corre pro gol, corre pro gol, não deu tempo não. Acabou teu boost, velho? Tava sem boost. Acabou lá na frente, voltei coletando uns boost ali, mas não deu o suficiente não. Vai, 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 vai. Ah, foi na mão do outro. Tira. Tudo calculado ainda, cai em cima do boost. Oi, vacilou eu faço, vacilou eu faço. Ah, vai lá. Fez mesmo! Fez mesmo. Aí tá lento, pior que tá visível. Você tá sem o Gol Explosion? Você tirou? Eu tenho o tradicional. Eu vou ver se eu tenho uns aqui. Eu tenho um monte. E eu só uso uns 3, 4. Opa! Sem boost, só dois pulos. Chegue, chegue, chegue. Vou andar entre eles. Eles hesitam muito. Aí eles erram pra caramba. É a chance da gente ganhar, hein. Ah, filho da mãe! Errou, ainda bem. Ele tirou a bola, eu fui batendo na bola. O cara roubou meu boost, velho. Tá de boa. Eu tô sem boost nenhum. Tá de boa. Ih, caramba, fodeu. Deixa eu subir. Aí. Vai lá, leva a bola, leva a bola. Ah, você tá pegando o boost, né? Ih, driblou. Boa, vai, 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 vai. Calma que tem outro aqui. Vai lá. Finaliza, finaliza. Ih, demorou. Eu não chegava nessa bola, não. Nem que eu tivesse meu tempo certinho. Ela saiu, ela saiu. Ah, mandei no cara. Putz, tá voltando. Aí. Pode levar lá. Ah, o cara chegou já. Baixa nela. Erraram os dois. Ah, eu não acreditei nisso. Se tivesse acreditado nisso, tinha ido nela. Sai. Tô indo, tô indo. Pra onde? Eu ia passar cima pra defender. Ah, o cara desistiu da bola. Ih, caramba. Vai lá. Agora é contigo, que eu tô sem boost. Se ele tivesse deixado, ele tinha feito o gol, porque eu não ia defender. Ai, errei. O importante é ele achar que você ia defender. Errou. Ó a chance. Ih, o cara tava aqui já. Boa. Ferrou. Vai, merda. Caraca, velho. Não passa uma vez. Boa, boa. Ai, driblado. Ih, deu ruim. Segura as pontas aí. 10 segundos. 9. Boa. Hihi. Errou, errou a bola. Errou a bola. Errou a bola. Ih. Todo mundo errou. Eu não errei não. Eu não errei não. Foi estratégico. Boa. Aí. Ih, velho. Eu ia fazer aquele tiro lá pro meio agora. Errei a bola. Ui. Opa. Deu ruim. Sai do meio. Ih. Vai lá. Boa. Eu fui tentar interceptar o carro do cara. Mandei pro gol, hein. Vamos ver se ele vai atirar. Segurou. Ih, caramba. Você me empurrou. Ai. Eu toquei em tu, foi? Aham. Me empurrou. Fica assim. Tudo mal. Tá de boa. Opa. Ó. Ih. Muito pra trás, seu irmão. Ai. Driblado. Errou. Caraca. Ele tirou. Tá de boa. Ai. Chegou rápido. Agora tira. Ih. Tá bem que ele errou. Leva, 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 leva. Pressionar. Ué. Caraca. Caraca. Mandei pro gol. Vai lá. Tira, tira ele, tira ele, tira ele. Bate nele, bate nele. Hum. Era só bater nele. A bola ia pro gol. Você tava do lado dele. Era só ter batido nele. Ah, tirava ele da... É. Era só bater no cara. Porque ele era o único que dava pra tirar aquela bola. Aí, fudeu, fudeu. Eu tô no gol já. Ih, fudeu. Agora fudeu. Calma, doido. Ah. Ah. Você ficou perdido. Você tem que me ajudar na defesa. Você tem que vir pra defesa. Você ficou perdido lá do lado. Olha lá. Você ficou ali, ó. Você saiu da defesa. Aí só tinha eu. Essas horas você tem que focar. Tipo assim. Você tem que fazer o quê? Tem que defender pra não tomar gol. Então volta pra ficar na frente da bola. Você ficou meio do lado ali. Aí não deu pra... Mas foi bom. Foi bom. Outro jogo suado aí. Só que essa a gente tinha que ter ganhado, pô. A gente tinha... Tinha condição. Bora. Simbora, simbora. Ih, pensei que era a tua. Eu fui pegar o boost. Só que o cara chegou antes de mim. Ah. Ué. Pelo passe. Ué, mano. Eu pensei. Ele vai pegar aquela bola ali e vai levar até o gol lá agora. Não, não dá não. Fazendo reset. Não sei fazer isso não. Não, tá não. Não, não. Não, não. Opa. Gol. Yes. Ah, ele ia defender. Por isso que eu dei os toquinhos. E ela não ia pro gol antes Se ele tivesse percebido que ela não ia pro gol Ele podia ter focado em Em bater em mim Ou em defender a bola que eu tava tentando bater Que aí ele já saberia A direção que ele vai bater é essa Porque ela não tá indo pro gol, ele vai tentar botar pro gol Agora ele Ele focou em bater na bola Achando que eu não ia chegar na bola Mas a bola não ia entrar Então assim, ele não precisava ter se preocupado em bater na bola É Ai caralho É, o cara passou direto ali É porque eu tirei a bola dele Ai, agora fodeu Ai, fodeu de novo Esqueceu a bola Não, é Tava com pouco boost aí, eu fico tentando Ah, agora é gol Que gol o que, moço Tava nela, tava nela Opa Ai, fodeu de novo Ai, fodeu de novo Oxi 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 Vai lá Vai lá Vai lá Chuta com força Boa Iiiiixi Tá de boa Eu fui tentar fazer o demo nele ali agora Ele pulou Ele pulou na hora Ué Que que você fez aí, doido Eu fui não deixar a bola voltar Nice Uh, defendi Boa Que jogada Ai, eu tô longe Vai, 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 vai Ué, por aí que você foi, velho? Eu não vi tu vindo não Ué, eu tava tentando fazer o gol Mas eu bati fraco E o cara chegou pra defender Eu não vi tu vindo pela direita, tá ligado? Ah Ai eu fui fazer a cobertura ali É Ele vai errar, ele vai errar Tirei o boost E a bola dele É raro, é raro, é raro É raro tudo ali Eu tirei o boost e a bola dele, tá bom Boa É gol Não, não, errei É gol Ele botou pra dentro Eu errei Eu botei mais que defesa sem querer de novo Era obrigado É Eu confundo os botões Que golaço Sem boost, mano Essa eu vou deixar o replay Sem boost, ó Ó 3 a 0 Tá bom, bora lá Sem boost Cara que eu tô valendo agora Foi Aí sim Montive meu ranking em champ Tava pra cair Se perder essa ia cair Bóris Vai lá, vai lá, vai lá Ué, ninguém foi Ah Não Eu achei que o cara da frente É que tava É que tava ausente Mas era o de trás Se eu soubesse que era o de trás Eu tinha mandado direto pro gol Merda Pega ali Pega ali Não vê Boa Eita porra Eita Ele Ele tocou pra trás Cuidado aí Ah Ele errou Passou É platina Esse é platina Esse crazy tutuzinho Caraca Tomou Tomou Me enrolei agora Foi Eu pensei que ele ia dar o toque Tá ligado Você tem que bater direto Aí você tinha que ter batido aí Pronto Aí você parou ali Você não precisava ter parado Entendeu Se tivesse batido Vai lá, vai lá Você freou ali Aí perdeu a bola Vai lá Boa Sem boost Pega no meio do campo aqui Ah merda Três ruim Eu pensei que ele ia ter driblado Não Eu tô tentando mandar pro gol Mas errei Ah Passei Não Errei Tava sem boost Tava sem boost Ah que saco Quando eu tô sem boost Eu tenho que pular certinho Fico pulando torto A gente tá perdendo Não Pois é Google Aí Agora Tamo mesmo Sobe na parede Sobe na parede Tira 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 Ah Falta um pouquinho De Você teve duas opções De tirar Aí você podia ter subido na parede E batido nela Agora como você entrou Você tinha que ter batido agora Você tinha que ter virado E batido logo Aí Você escorregou muito pra dentro do gol Mas bora lá Opa Não foi Não foi Ih Você mandou a bola pro lado Mandou pro gol O gol tava aberto Vai lá Boa Boa Não deu Fudeu Ai Caralho Corre 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 Sai Não Que que você fez o gol Velho Eu tirei a bola Eu tirei Caralho Olha lá Eu tirei Tuff Mudei pra fora Aí você foi e botou pra dentro Eu fui tentar tentar Ela Atravessando Uai Eu tirei a bola Você botou pra dentro Opa Tira Tira Caralho Dois pulos Dois pulos Talvez com dois pulos Desce pra tirar Deixa eu ver Aí ó Você desce Um pulo Segundo pulo Você deu só um pulo Só É só dar dois pulos Aí ele pula bem mais alto Dá pra pular até o topo do gol Tá Vou pegar topo Dentro Ah Errei Merda Opa Gol Defende nada Ah Só falta três Pra me faltar Ah Errei Uh Eu achei que ele foi acertar a bola Vai lá Ai Merda Deu ruim Boa Ah Errei Tem que parar de errar Essas bolas fácil Errei também Eita Merda Ai Destruído Acabou o boost Acabou o boost Ah Se não tivesse acabado o boost É nada certo Aí Errei Opa O cara tirou pra nós Tirou pra nós Boa Boa Ah Bosta GG O louco Perdei meu posonário Ai Véi Dois diamantes Eu vou ficar Nesse tier De ouro 3 Ouro 4 É só treinar mais Já já passa Quando passava platina Rapidinho Chegando Chegando platina 3 Tá jogando melhor Tá jogando bem melhor Já tá Menos A semana passada Tá menos perdido No campo Antes eu tinha que ficar te falando Ah Agora você tem que patar o lugar Agora você tem que patar o lugar Agora não Agora você É Eu mandei certinho pro gol Fiquei só torcendo pra ele errar De vez em quando eu acerto essas bolas Avança agora Recua agora É Agora você já tá pegando a mãe Não preciso mais falar não Vai lá Vai lá Vai lá Eita Ufa Consegui salvar o kickoff errado Chegou antes de mim Errou Vai direto pra rebote aqui Driblou ele? Não Driblou ele Ele tá no gol Ele foi esperto Agora sim Ih Fak errado na bola Foi Uuuuuh Uuuuh 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 Eu vacilei Esse gosta de ficar com a bola Eu jogo a bola na mão dele Perto do nosso gol É fria Uuuuh 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 Jogar a bola Uuuuh 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 Uuuuuh Uuuuh Uuuuh de dominar a bola é aí eu que mandei a bola para o gol vacilei não 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 deu que bosta a bati errado cara comer todos os buchos é para eu não pegar eu ia pegar ali falar no meio e eu tô longe e sem bucho e tirar lá vá lá vá lá e faz o gol faz o gol faz o gol eu tentei com tudo que vai lá vai lá vira 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 nossa quase 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 opa vai entrar no meio todo o cara tirou de novo de novo de novo de novo o verso estranho e aí nossa tá difícil a vai levantar a bola boa vou levantar mais aqui bate nela bate nela e não deu carai que jogo perdemos a uma E esse final agora foi massa velho aham a oito 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 oito